Então agora vamos dar continuidade ao chamado tecido. Como nós vimos nas aulas anteriores, esse ponto já foi apresentado quando nós explicamos sobre o acento. Se você começar da sua direita para a sua esquerda, automaticamente, você vai pegar a palha que vem reta, você vai passar por debaixo. Então você vai nesse sentido. Passou por debaixo, verifique que eu fiz uma curvinha na palha para poder facilitar esse manuseio. Olhem bem, eu enfio no buraco do lado e saio do outro lado. Eu nunca atravesso assim e nem assim. Sempre nesse sentido. Subiu, a próxima palha que vem eu vou passar por debaixo dela. Sempre nesse sentido, desde aqui eu fui nesse sentido. E assim sucessivamente. Verifique que eu não preciso botar a mão aqui por debaixo para fazer subir, porque só nesse ângulo aqui ela faz isso. Veja. Se porventura quando você fizer isso e ela dobrar, fazer isso, não se preocupe. Basta você voltar, desdobrar, segurar aqui para evitar que ela dobre novamente e fazer assim. Entenderam? Olha, é simples. Mediu lá. Se tiver sobra, você puxa. Com cuidado para evitar de arrebentar. Como eu falei, o encosto, você vai ter que cortar a palha. Essa palha, ela não vai cair ali. Ela vai cair sempre vindo para frente. Então ela vai ser cortada aqui. Meio centímetro passando do buraco. Então, nesse sentido a gente chama que é o tecido. Se eu quiser começar daqui, já vai ser o contrário. Note que com essa palha aqui, eu passei por debaixo de todas essas que vêm assim. Já se eu for daqui para lá, eu vou passar por debaixo, é dessa que vêm assim. Viu que inverte? Passa por debaixo daqui vêm assim e por cima daqui vêm assim. Agora, para lá, eu vou passar por debaixo daqui vêm assim e vou passar por cima daqui vêm assim. Olha, verifique como é que está. Verifique que a palha aqui, ela tem uma falha. Isso aqui não desperdiçou. Você pode usar isso nesse medida aqui. Vou deixar aqui e vou dar continuidade nessa daqui. Por debaixo, daqui vêm assim e por cima daqui vêm assim. Esse ponto é chamado retecido. Verifique que a forma de adquirir velocidade é sempre com esse, desse jeito. Você vê ele envergando a ponta da palha para poder ela fazer o jogo e subir sem precisar de colocar a mão embaixo. Se ela estiver dura para poder puxar, você viu que sobrou um pouco, você vem com a chave de fenda e puxa, está vendo? Está puxando, aí vai ficar mais fácil. Olha, verificou. Observe que por estar assim aberto e fechado aqui, olha a palha que faz. Então, você dá uma ajeitada nela para ela ficar mais reta. Vamos dar continuidade naquela palha que arrebentou. Ela dá aqui, como eu falei. E fica aqui que a minha mão já fica esperando quando ela subir, olha. Garrar. Subiu, garrou, puxou. Subiu, garrou, puxou. Como ela, aí eu vou cortar aqui para poder ficar de meio a um centímetro passando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Immer. Olho. Vamos lá. Terminamos de concluir o tecido, agora vamos passar para o retecido. Aqui eu tenho a opção de colocar a palha juntinho ou colocar separado. A ordem dos fatores não altera o produto. Você pode colocar juntinho como pode colocar separado. Desde que você obedeça o princípio que é estar por cima de uma e por debaixo da outra. Sempre mantendo a palha esticadinha para que ela não venha ficar frouxa. Então, vamos lá. Notaram que eu estico a palha até o limite lá? Eu sei que ela vai acabar ali. Então, já deixo a ponta suficiente para evitar de cortar aqui e cortar lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabamos o tecido e o retecido. Vamos lá. 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 Vamos lá.